Uma pesquisa divulgada pelo MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mostra que a maioria dos vegetais comercializados no Brasil são seguros para consumo. 89% das amostras de produtos de origem vegetal pesquisadas estão dentro do nível de conformidade. A análise foi feita em 2019 e 2020, seguindo as diretrizes do Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em produtos de origem vegetal. Foram coletadas e analisadas mais de 2.600 amostras de produtos nacionais. 49% dos produtos analisados não apresentaram nenhum resíduo e contaminantes. Outros 40% apresentaram valores abaixo do limite máximo de resíduos estabelecido no Brasil e 11% apresentaram algum tipo de inconformidade, principalmente resíduos de defensivos agrícolas não permitidos. Entre os produtos estão o feijão comum e o feijão de corda. As empresas responsáveis pelos produtos com níveis irregulares de resíduos foram autuadas pelo Ministério da Agricultura. Até 2019, as irregularidades detectadas eram apenas notificadas aos infratores. Mais informações em gov.br barra agricultura. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta.